Na última eleição para presidente em 2022, mais de 300 mil brasileiros votaram em trânsito, ou seja, estavam fora de casa e foram a uma sessão eleitoral noutra cidade para votar. Mas não existe voto em trânsito na eleição para prefeito e vereador. Se no dia 6 de outubro o eleitor estiver fora do domicílio, vai ter de justificar a ausência. Na prática ele não tem de justificar nem explicar nada não. Basta avisar a justiça eleitoral e isso pode ser feito pela internet sem complicações. Na eleição deste ano, 5 milhões de goianos vão escolher prefeitos e vereadores em 246 municípios. E uma curiosidade, atravessa eleições. 60 cidades do estado têm mais eleitores do que moradores. E por alguma razão, todas são muito pequenininhas. Davinópolis, na divisa com Minas Gerais, tem 1.900 moradores e mais de 3.600 eleitores. Pilar de Goiás também tem mais de 3.600 eleitores, numa cidade de 2.300 habitantes. A pequena Anhanguera, menor município do estado, tem menos de 1.000 moradores e 1.250 eleitores. Moiporá, Cachoeira de Goiás, Damolândia, Ouvidô, São João da Paraúna, Água Limpa e Adelândia também têm essa conta estranha de mais eleitores do que habitantes. Na região do entorno de Brasília, a situação é quase oposta. Águas Lindas, Novo Gama, Cidade Ocidental e Valparaíso têm menos da metade de eleitores na comparação com o número de moradores de cada cidade. Todas com população acima de 100 mil habitantes. Legenda Adriana Zanotto